Então, Zumbira, achou uma pessoa pra te ajudar no serviço da casa? Ai, dona Cristiana, eu ainda não achei, não. Pois continue procurando uma mocinha pra te ajudar. Dalila! Ficou fora a noite toda outra vez? Eu dormi na casa da minha amiga, pode perguntar pra ela. Sempre vai existir uma amiga pra confirmar sua história. Vitória, eu não vou nem discutir com você. Hoje é meu primeiro dia de trabalho e eu preciso tomar um banho e me arrumar. Vai, filha, vai. Deixa sua mãe em paz, Vitória. Mas o que é isso? É uma nova variedade de rosas. Branca com o ar. Perfumada. Delicada. Como você. É a Rosa Luna. A Roseira está revivendo. O que está para acontecer? Eu sei que estás perto de mim Quando triste olho pro céu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Que flor, moço? Você nunca viu Rosa, não? Flor Mas quando o Serena encontrar flor que vê Vai saber que chegou no destino Eu dobrando o sono E de acordar Para os teus olhos ver uma vez Mais O verdadeiro amor espera Uma vez mais Uma vez mais Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Quando eu te vi É a Rosa Não é da mesma cor que o Serena viu no lago Mas é a Rosa Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim Agora sei Sei que estás em algum jardim Sei que cheguei onde o coração pediu Amém.